O que aconteceu, afinal? Prefiro não falar disso. Foi aquele moleque, não foi? O que ele fez dessa vez? Fala, pelo amor de Deus, você tá me deixando nervosa. Foi ele, sim. O que aconteceu? Ele me bateu. Te bateu? Não tô acreditando nisso. Agora ele foi longe demais. Fazia um tempo que ele tava prometendo e agora ele cumpriu. Ninguém viu? Ninguém fez nada? Ele me cercou atrás da escola. Na hora não tinha ninguém. Ele disse que eu tinha que pagar o lanche dele. Porque eu sou novata e tenho que pagar o pedaço. Eu disse que não ia pagar de jeito nenhum. E o que ele fez depois? Hein? Fala! Ele me empurrou e eu caí com um empurrão. E colocou de cachorro nas minhas coisas. Eu... Eu não tô acreditando nisso. Isso não pode ficar assim. Você não contou na diretoria? Ele disse que se eu contasse ia ser pior amanhã. Tô com tanta raiva. Eu também.